Olá, olá meu querido ouvinte, meu nome é Fortuna e este é o episódio de número 25. Dedico esse episódio ao Dia Internacional da Mulher. Teremos dois episódios, na verdade, dedicados ao universo feminino. E abrindo esta jornada, eu quero mostrar para você um pouquinho da belíssima voz de uma cantora aqui da nossa cidade de São Paulo, Na Osete. Olá, queridíssima Na. Querida Fortuna, é um prazer imenso participar aqui de Todos os Cantos. Muito obrigada pelo convite. Eu te admiro muito, há muito tempo. A gente já se conhece há algumas décadas, né? E muito bacana o teu trabalho, maravilhoso. Ah, Na querida, então é uma admiração mútua e sim, a gente se conhece faz muitas décadas, né? Muito tempo mesmo. Ah, Na, queria que você sugerisse, escolhesse uma música do teu repertório para este momento de agora. Estamos em março de 2021, ainda com os efeitos da pandemia, entre outros efeitos, né? Eu escolhi aqui, para tocarmos, uma das canções que eu mais gosto, assim, das que eu fiz, né? E essa é uma parceria com o Luiz Tati, que quase ninguém conhece. Ela está no disco Estopim, mas eu raramente toco em show, eu acho que eu já toquei uma vez só em show. Uma música que ficou lá, meio esquecidinha no disco, e é uma das que eu mais gosto. Ela se chama Toque de Reunir, parceria, a letra do Luiz Tati, fala da vida de artista, vida de músico, que somos nós. Esse disco, Estopim, eu gravei, eu lancei em 99, 1999, né? No século passado. Foi feito com uma banda que eu formei na ocasião. Então, nós fizemos muitos shows, amadurecemos o repertório e aí gravamos tudo junto, todos juntos, né? Tocando juntos, no estúdio do André Magalhães. Então, a banda era o Caíto Marcondes, na percussão, o Geraldinho Vieira, no contrabaixo, Kiko Moura, num violão de cordas de aço, e o Dante, no violão de cordas de nylon, né? Violão de nylon. O arranjo é do Dante, o arranjo inicial, né? Do Dante, e depois, obviamente, foi amadurecido com a banda e tal, né? Cada um dando sua própria contribuição. E nessa faixa tem uma participação da minha irmã flautista, Marta Osete, fazendo a melodia, né? O solo da melodia comigo, revezando a melodia na flauta em sol. Ah, que legal! Eu adoro o som da Marta. Um beijo pra você, Marta. Espero que você nos ouça aqui nesse podcast. E que timaço de músicos, hein, Naosete? É muito bacana poder compartilhar aqui com o nosso ouvinte a tua música, com toda essa riqueza. E, bom, Luiz Tati, querido Luiz Tati, realmente um time, assim, imbatível. Vamos ouvir, então? Toque de reunir. Toca sua vida como quem pode Como quem nasce hábil E não se ilude Que tem que se defender Toca na banda tudo que pinta Toca tabaque Toca trombone Falta guitarra E o que cair na mão Vai a um encontro Tenta um contato Toca um no outro Sente afeição Toca no assunto Toca no ponto Toca bem fundo Toca no coração Alguém tem que entender Toque de recolher Em silêncio Troca de vida Como quem sabe Como quem já se toca Que não dá outra Que a hora é de decidir Troca de banda Troca de estilo Troca de roupa Troca de imagem Tudo que tinha Quer substituir Troca de ritmo Troca de signo Troca o destino Que quer seguir Troca de tema Troca figura Troca o fundo Diz pra quem quer ouvir Alguém tem que sentir Toque de reunir Simplesmente Vai a um encontro Tenta um contato Tenta um contato Toca um no outro Sente afeição Toca no assunto Toca no conto Toca bem fundo Toca no coração Alguém tem que entender Toque de recolher Em silêncio Em silêncio Troca de vida Como quem sabe Como quem já se toca Que não dá outra Que a hora é de decidir Troca de banda Troca de estilo Troca de roupa Troca de imagem Tudo que tinha Quer substituir Alguém tem que sentir Toque de reunir Simplesmente Ouvimos Toque de reunir Na voz belíssima Preciosa Da querida Nausete Pra mim Uma das maiores cantoras E intérpretes Do Brasil Foi uma faixa Do álbum Estopim Lançado no ano De 1999 E agora Meu querido ouvinte De todos os cantos Eu escolhi uma música Belíssima Se chama Dio Come Te Amo Aqui na voz Preciosa De Nausete Vamos ouvir? Música Música Amém. 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 Dio, come ti amo, non è possibile Avere tra le braccia Tanta felicità Paceare le tue imobras Che odorano di vento Noi due innamorati Come nessuno al mondo Ouvimos Dio, come ti amo Na voz preciosa, elegantíssima Afinadérrima Da querida Na Osete Ah, Na Muito bom ter você aqui com a gente Bem pertinho Um grande prazer estar aqui No Todos os Cantos Muito obrigada Agradeço novamente pelo convite É uma honra, uma alegria E um grande beijo Um grande beijo pra todos os ouvintes Tchau, Na Até um próximo episódio, hein? Um beijo também Ventos femininos estão soprando em todos os cantos Comemorando o Dia Internacional da Mulher E agora seguimos com uma voz maravilhosa Que é a voz de Virgínia Rodrigues Eu conheci Virgínia Rodrigues mais de perto No Festival Todos os Cantos Na primeira edição do festival, aliás Que foi realizada no Sesc Pompeia Realização do Sesc Nossa, era uma época, sim, muito boa Olá, querida Virgínia Rodrigues Que prazer poder conversar com você aqui No nosso podcast Todos os Cantos Olá, Fortuna Obrigada por me convidar Pra fazer parte do podcast Todos os Cantos Muito feliz Ah, alegria toda minha E agora Do nosso ouvinte Essa voz maravilhosa Esse poder que você traz na sua alma É algo que realmente tem que ser compartilhado com o mundo Virgínia Virgínia, me fala um pouco Sobre o desafio de ser cantora Nos dias de hoje No meu caso Está sendo um desafio severo Muito difícil Muito, muito, muito difícil Mas nada foi fácil Na minha vida Nunca foi E agora E agora com essa pandemia Com os teatros fechados Com os festivais parados Tudo parado Está sendo bem 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 difícil Mas Eu continuo sendo cantora Não desisti Ainda bem E E não tem como Você não Não desiste Do seu Da sua arte Não desiste Da sua profissão Porque tem dificuldades As dificuldades Vem E você Vai Buscando Saídas E é isso O desafio De ter De ser cantora Na minha condição E nessa Condição atual Que todos nós estamos É estar Sempre buscando Saídas É isso Buscando saídas Buscando saídas Exatamente E Eu tenho certeza Que você está Criando como nunca E que a sua voz Está Brilhando Pelo mundo De dentro de você Para o universo Regina Na tua opinião Qual o papel da mulher Na nossa sociedade Nós sabemos Que o papel da mulher Na nossa sociedade Nessa sociedade Machista Onde decidiram Que os homens É que pensa Que os homens É que sabe E que os homens É que estão Na frente de tudo Está sempre Buscando Lutando E cavando E cavando E cavando A mulher Tem sempre Que está mostrando Que tem competência Tem sempre Que está buscando Brigando Por seu espaço Esse é o papel De toda mulher Na sociedade Nesse mundo Machista Que nós vivemos Buscando E cavando E tendo sempre Que provar Tendo sempre Que provar Que tem competência E tendo que brigar E tendo que brigar Também Pelo direito Ao seu espaço Pois é Esse é o papel Da mulher Na nossa sociedade Nessa sociedade Machista Virgínia Eu te considero Uma grande mulher Um grande ser humano E claro Acho que isso Provoca E desafia Isto me provoca E me desafia Porque aí A gente tem mais vontade De brigar Tem mais vontade De mostrar E a gente sempre vence A verdade é que a mulher Sempre vence Mulher de fraca Não tem nada A mulher de fraca Não tem nada Esse papel Da mulher fraca A mulher frágil Eu sinceramente Acho que a mulher Nunca foi frágil E nunca foi fraca Na minha opinião A mulher nunca foi frágil E nunca foi fraca Porque a gente Sempre vence A gente sempre vence E isso é muito gostoso Por isso que é bom Você desafiar Você sempre vence A gente sempre vence E a mulher Está vencendo A mulher está vencendo Porque a mulher Está vencendo Porque ela nunca foi fraca Nunca existiu Essa coisa Da mulher A mulher frágil A mulher Eu não acredito nisso Na fragilidade Eu acredito na sensibilidade Sim Graças a Deus Nós somos sensíveis Mas fragilidade Não Virgínia Como nasceu em você A vontade A ideia De ser uma cantora A ideia de ser cantora Fazer arte E ser cantora Não é como você dizer assim Vou construir essa casa Vou costurar esse vestido Tive a ideia De fazer um vestido Ou tive a ideia De construir uma casa Eu não tive a ideia De ser cantora A música sempre nasceu Dentro de mim Ela sempre esteve Dentro de mim Eu me apresentei Pela primeira vez Aos seis anos de idade Numa sala de aula Cantando uma música No dia das mães Para homenagear Minha mãe E as outras mães Que estavam lá Na escola Eu tinha seis anos de idade As pessoas Viam em mim Já A Virgínia cantora A minha vocação Para ser cantora Quem não via Era eu Eu é que não via Mas dentro de mim Tinha a vontade Porque eu gostava De cantar Eu só não Não acreditei Que eu fosse conseguir Ser cantora Porque eu vim De um lugar invisível Eu vim De um lugar invisível Eu sou de família Muito humilde De família muito pobre E Eu vim De um lugar invisível Onde Ninguém Ninguém olha Ninguém sabe Ninguém vê você Né Onde ninguém vê A gente Então Quando eu entrei No Band de Atolodum E O Caetano me conheceu E E mesmo assim Ainda não acreditei Que eu fosse Eu soube que eu ia gravar O meu primeiro disco Isso foi em 95 Eu cantei no disco Da Bethany em 95 Amba Fiz uma participação E quando foi em 96 Eu estava no estúdio Em Maio de 96 Eu estava no estúdio Para gravar O meu primeiro disco Sol negro Então assim Quando você é invisível Vem de um lugar Onde ninguém te enxerga Onde ninguém vai Onde Né E hoje ainda está pior Porque as pessoas acham Que no subúrbio E nas favelas Só tem Coisas ruins Né Só tem bandido Hoje ainda está pior Ainda do que No meu tempo Né Nossa Então É A música Ela sempre foi muito forte Na minha vida O que eu não ia Um dia As minhas primeiras profissões Isso eu não achei Que eu fosse conseguir Foi muito forte Quando eu percebi Caramba Eu consegui Entendeu? Eu consegui E qual o desafio De projetos De editais No meu caso Né Que sou uma cantora Que depende de editais E não temos mais editais Dependo de projetos Né E Com todos os projetos Não contamos mais Com o apoio Da lei Rouanet Do governo No caso Então É muito Desgastante Né E você tem que lançar Trabalho novo Tem que fazer disco novo Não tem mais gravadora Você tem que lançar disco independente Então É um desafio todo dia Você tem que se reinventar O tempo inteiro Vendo Para onde é que você vai Aí você tem que ser artista mesmo Para começar a criar Além de cantar Saber como é que você vai mostrar Sua música Encontrar caminhos Encontrar formas De você mostrar A sua música É muito Muito desafiador E muito difícil Nem me fale Mas Ser cantora hoje Realmente Fazer arte hoje No modo geral No Brasil E para artistas Que não são ricas Né Como eu Por exemplo É desafiador Muito desafiador E Hoje Te falo Muito difícil Muito difícil Mas a gente consegue A gente consegue Eu escolhi uma música emblemática Para você Meu querido ouvinte Conhecer E se encantar Com essa voz Poderosa De Virgínia Rodrigues Mamacalunga E é um tema De Tiganá Santana Um compositor Autor Muito importante Ele escreveu Além desse tema Mamacalunga Que aliás Dá nome ao CD De Virgínia Rodrigues Ele escreveu Várias outras Composições Uma mais linda Que a outra Aliás Diga-se de passagem Que todas as composições Dele São em línguas Africanas Especificamente Kikongo E Kimbundo Vamos ouvir? Música Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Eis-me aqui Serei eu a voz que nunca seja Já que a voz Pode remeter ao que não há Grito meu Quem na vida rápida veleja Saberá Que o tempo é nunca se aveixar Água-mãe Voz que aprimorais O meu desmanche Pra que eu Sempre possa vos representar Grito meu O mistério é cota flutuante Ser menor É cantar O que é o mistério da Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co- ανunga Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Eis-me aqui Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co-coa-zenza-za-e Mamacalunga Co-coa-zenza-za-o Música 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 Mamacalunga Muito obrigada querida Virginia Rodrigues por estar aqui pertinho do nosso ouvinte no podcast Todos os Cantos você traz além de uma beleza divina na sua voz você propaga essas raízes africanas tão importantes tão formativas na nossa cultura popular brasileira muito obrigada Virginia Fortuna, muito obrigada pelo convite fiquei muito feliz de participar desse podcast um beijo para você e um beijo para todos os ouvintes muito obrigada e esta é a primeira parte do podcast dedicado ao Dia Internacional da Mulher no próximo podcast vamos ter mais músicas de vozes femininas poderosas ficamos por aqui espero que você tenha gostado e não deixe de enviar o seu comentário através do meu Facebook ou Instagram Fortuna Oficial você também pode ouvir este podcast através do meu canal de Youtube Fortuna Oficial e este podcast teve apoio de produção e de redação de Lilian Sarkis e Márcia Cavallini gravação e edição de Guilherme Ramos uma honra receber aqui estas cantoras de longa data e que marcam certamente a sua presença por esta vida um beijo para você e até o próximo episódio com mais vozes femininas e até o próximo episódio